Eu estou achando, doutor Nézio, conheci aqui no SBT, tive o prazer de conversar várias vezes com o senhor. Eu estou achando que o senhor está ficando um pouco autoritário, o senhor não acha, não? Não, senhor, eu não estou ficando, não. Eu sempre gostei de autoridade, de ordem, de respeito, de disciplina. E isso o senhor viu quando nós trabalhamos juntos. Eu não estou falando em autoridade, estou falando em autoritarismo. Quer dizer, autoridade é a margem da lei, acima da lei. É uma coisa assim um pouco forçada, não uma autoridade que eu admiro também. Mais uma vez eu discordo do senhor. Em nenhum momento, em nenhum pronunciamento meu, em nenhum instante, eu disse que iria desrespeitar a lei. Pelo contrário, eu sou um defensor fiel da carta magna. E o que eu gostaria é aquilo que exatamente qualquer cidadão do nosso país gostaria de ver. Era ver cumprida a lei. O senhor mesmo fez referência agora no seu programa, há alguns momentos antes, ao fato de ter sido afastado do governo um homem que estava querendo fazer cumprir a lei. No nosso país, senhor Boris Casoy, e senhores telespectadores, não existe mais respeito à lei. O que existe hoje é uma desordem generalizada. E existe a cada instante o não cumprimento àquilo que se chama lei. Doutor Enéas, o senhor acha que se eleito presidente da república, o senhor vai conseguir romper o bloqueio dessas forças políticas e econômicas que existem no Congresso e que amarram esse país? O senhor também, quando conversávamos aí, o senhor tomou conhecimento das minhas ideias. Eu acredito que, para podermos conseguir uma nação livre e soberana, é fundamental que exista no topo da pirâmide um homem com deterência. Enquanto nós procurávamos lançar luz sobre a candidatura do doutor Enéas, fizeram-se trevas aqui nos estúdios do SBT em São Paulo. Faltou energia elétrica e eu peço desculpas ao senhor doutor Enéas por essa nossa falha. Mas o senhor estava dizendo da sua tentativa de romper esse bloqueio que existe no Congresso Nacional. Queria saber como a tentativa, eu sei que o senhor faria, mas como para levar este país à frente caso a sua candidatura fosse vitoriosa. Uma das coisas fundamentais é fazer com que a verdade venha à tona. Com que as informações que chegam aos senhores cidadãos sejam legítimas, sejam verídicas. Eu me permito pedir ao senhor licença para mostrar uma pesquisa de um órgão sério, a firma Toledo e Associados, daí de São Paulo, que nos primeiros dias desse mês aferiu a intenção de voto dos senhores cidadãos paulistanos à candidatura da República. O resultado, veja o senhor, senhor Boris Casoy, é um resultado que a imprensa não divulga. Veja o senhor, eu estou com 7,2% em terceiro lugar nas pesquisas, deixando o quarto candidato que já foi governador com a metade das intenções. Curiosamente também, no Correio Brasiliense de hoje, veja o senhor, eu estou apontado aqui também em terceiro lugar. Ora, essas informações precisam chegar à população. A população não pode ser enganada, como o senhor mesmo há pouco disse, que quando o senhor lançou o programa ao ar, houve dezenas de milhares de telefonemas e o senhor tem um meio de comunicação para mostrar isso. Eu disponho, senhor Boris Casoy, de um minuto para expor minhas ideias. Mas com esse minuto, como eu já estou no terceiro lugar, eu vou mostrar aos senhores candidatos, que aí estão, que a população quer, um governo com determinação, um governo com firmeza, um governo que faça renascer o espírito de civismo, de cidadania e de confiança na pátria. Doutor Enés, por causa desse incidente com luz e tudo isso, nosso tempo está esgotado, eu gostaria de convidá-lo a voltar rapidamente ao Telejornal Brasil, onde o senhor tem liberdade para trazer a sua mensagem. Boa noite, muito obrigado, doutor Enés. Boa noite, senhor.